Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar até 3 itens grátis aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra sorvete de olhos fechados E hoje eu te convido a se inscrever lá no meu novo canal de gameplay E se você quiser aparecer aqui no canal com a minha hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E bora lá começar esse vídeo O mapa pessoal é o Fenty Beauty mais Skin Experience Basicamente esse daqui é o mapa da Rihanna galera Assim que você entrar no jogo você já vai ver aqui de cara todos os itens que a gente consegue ganhar No caso aqui tem 5, só que não dá pra pegar todos sim pessoal Porque esses 3 aqui dá pra pegar, mas essas roupinhas aqui a gente ainda não consegue Essa daqui só vai lançar dia 14 pessoal Ela é muito bonitinha, eles casacam e tal, ele é meio fruta cor né, bem coloridinho Achei ele muito bonitinho E tem esse outro que vai sair dia 7 que também é muito lindo gente Ele tá escrito aqui a marca e tal, ele é meio fofinho e tudo mais, meio 3D Acho que vai ficar bem gracinha também E esses 3 aqui são os itens que a gente consegue tá pegando agora Então eu vou mostrar como pegar todos eles Pra tá pegando o primeiro item a gente precisa coletar 10 negocinhos que vão tá espalhados pelo mapa Seriam 10 ingredientes que vão tá espalhados pelo mapa Então eu vou tá mostrando todos onde eles estão Porque alguns podem ficar um pouco confusos E aqui logo de cara já tem essa área da laranja que vai tá ali Olha, tá vendo? Fica escrito o nomezinho do ingrediente E é só você chegar perto, dar um ok e ele já vai contar um Se contar que deu um de 10 é que já conseguiu coletar Se não mudar o número é que não foi, tá? Então olha, aqui já tem meio que as setinhas Dá pra você ir pra cima ou pra baixo E eu vou primeiro aqui pra cima, pessoal Então você precisa coletar ao todo 10 desses ingredientes Tem sempre uma setinha escrito com uma placa Qual é o nome do ingrediente que você tá indo buscar Que aí você consegue controlar melhor Olha, ali eu já consegui encontrar o outro ingrediente Vocês viram que foi super rápido Eu acho que eu devo ter demorado aí uns 5 minutinhos Pra fazer todo esse processo aqui Não foi difícil E olha que eu não vi nada Tipo, realmente só saí andando pelo mapa E foi até que bem fácil de encontrar Descendo aqui, olha Vocês viram que eu entrei dentro da caverna E já tem um outro ingrediente Só dá um ok Agora a gente já coletou 3, tá? Agora eu vou pro quarto, pessoal Já saí aqui, olha Da caverna Onde a gente pegou a laranja E aí, ó Vocês vão perceber que tem essa área aqui e tal Mas a gente, na verdade, vai tá vindo pra cá Olha, tá vendo que tem essa outra parte da caverna A gente tava ali, né? No início E aqui a gente consegue tá coletando mais outros itens, tá? Então aqui vai ter mais outro ingrediente Que se não me engano é tipo uma melancia Olha, ela tá bem aqui na frente E agora a gente vai coletar ela E agora eu vou voltar, pessoal Lá onde a gente tava ali Isso E na verdade, ao invés de subir A gente vai descer de novo, pessoal Se você descer aqui, olha Nessa parte Já tá o outro item Aqui tem essa área toda cor de rosa Então assim, dá pra ver bem certinho de que é É só você descer esse rio aqui Que ali atrás dessa pedrinha Vai tá o item bem escondidinho, pessoal Agora é só subir aqui essas escadas Que a gente vai tá indo para o próximo item O próximo, pessoal Vai tá nessa estrutura aí Branca com dourado Bem bonito Parece até um palácio Você vai entrar aqui Ali na frente Vai tá o outro, né Tá tudo escrito Então é um pouco mais fácil de enxergar A gente já coletou seis Agora a gente vai para o sétimo, pessoal É só entrar nesse lugar branco Que é do lado onde a gente tava dos itens E aqui, ó Vai ter alguns lugares Se você passar aqui, ó Você já vai pegar o Clarice Que é mais um dos itens Ele fica aqui, ó Bem no meio É só você passar aqui Já pega E aqui, pessoal Tem mais um em cima da mesa Não é nessa É na outra ali Ali já vai tá, olha Mais outro Coletamos o oito E falta só mais dois, pessoal O outro vai tá ali Naquela área de girassol É só você ir reto Que você já coleta ele E por fim A gente vai tá coletando o último Que era lá do lado Daquela melancia Tá vendo? Aí era a melancia E aí só que você tem que subir Essa escada Na hora quando eu peguei a melancia Eu esqueci de pegar o lá de cima Então eu tive que voltar Pra pegar o dez, tá bom? E é só você subir aqui Coletar E pronto, pessoal Você já coletou os dez itens Mas ainda você não pegou O item grátis Você precisa agora voltar Lá no início do jogo Vim aqui, olha Nessa mesa E interagir com ela E pronto Você já conseguiu agora O seu primeiro item grátis Que é esse chapéuzinho Super fofinho aí Que é uma toquinha Na verdade, né? Então vamos agora Para o segundo item Se vocês perceberam Começou uma cut skin aí Porque você precisa fazer O primeiro item Pra liberar O segundo item, tá? Então pra conseguir O segundo item Você precisa fazer isso, ok? Então agora a gente Vai estar entrando Nesse laboratório Porque, pessoal Aqui a gente vai estar Criando o nosso próprio batom É isso mesmo E a gente vai criar um batom Pra estar conseguindo Desbloquear o próximo item Se você perceber Tem várias portas ali, né? Tipo umas portas de vidro E cada porta é um tema Então tem o cream Tem gelo Tem ice Tem vários tipos diferentes E pra você estar fazendo O seu batom Você precisa coletar Duas cores E um brilhinho Diferente Vocês vão ver Quais são eles, tá? Não precisa coletar Mais nada Além disso Você até pode coletar Se você quiser Pra ter mais opções Mas pra você estar Criando batom Só precisa de duas cores Diferentes E um sparklezinho, né? Que seria tipo Um negocinho Pra deixar coloridinho Que nem esse aí Que eu peguei Que foi uns negocinhos Em cima Eu esqueci o nome disso, pessoal Eu acabei entrando Todo só pra mostrar pra vocês Tem essa aqui Olha, aquele Como se fosse de fogo e tal Mas é Você só precisa entrar Em duas salas Você entrou nessa primeira E nessa segunda Você coleta as duas cores Porque tem uma cor por sala Tem essa daqui também Que é cheia de glitter Achei ela maravilhosa Mas eu nem coletei E tem a de gelo Que eu acabei coletando a cor Mas não teria necessidade Então colete duas cores E um glitterzinho Pra colocar Depois você vai vir aqui Olha, se você clicar No seu inventário Você consegue ver Quantas cores você tem E quantos brilhinhos você tem Pra ver se falta algum Ou não, tá bom? Agora, pessoal Você vai interagir aqui Olha, com o E Por isso que eu falei Que precisa de duas cores, tá? Porque você precisa de duas cores E um efeito pra colocar Então eu coloquei a rosa vermelha mesmo E eu coloquei Esse sparkles aqui Que foi a primeira opção Que é um confete Pronto, agora é só você Clicar ali Nas que você quer Colocar em continuar Ali você vai escolher Como é que vai ser o aplicador, né? Pra poder colocar o batom Como vai ser a tampa É umas coisas bem simples E você também pode escolher ali Como vai ser a embalagem completa Depois você precisa dar um nome Então você tem que escolher Eu coloquei baby Aí eu coloquei outro Que eu coloquei sweet Se eu não me engano E aí ficou o meu batom pronto Você coloca em publicar E aí você coloca em aceitar Os termos e tudo mais E pronto Já apareceu o bandage Com o item Só que do nada Ele começa a sacar skinny E tudo mais Pra mostrar meu batom Mas ali eu vou cortar Porque você já ganhou O emblema Então não precisa nem assistir Vamos agora Para o próximo item grátis Pra estar indo pro próximo item grátis A gente vai voltar lá Naquela parte Onde a gente pegou o girassol Então a gente vai voltar Lá naquela área Tá vendo? Ali é o início Onde a gente tava Vai entrar de novo Nesse arco do FS E aqui você vai entrar Nesse mini labirinto Pessoal, é bem rapidinho, tá? Então eu vou mostrar pra vocês Como é que faz Você vai vir aqui, olha Vem reto Aí você vai virar aqui E até o final É só você ir na última, tá? Vai vir reto Depois você Eu vou dar zoomzinho pra ver Você já vai ver Que tem uma portinha ali Cheia de flores É só entrar nela E continuar o caminho E virar aqui Na primeira portinha E vai aparecer o band-aid Com o terceiro E o último item grátis É só isso, pessoal Bem facinho Então bora lá Conferir todos os itens Esse é o primeiro item Que a gente pegou Foi a toquinha Super fofa Dá pra fazer uns looks Bem bonitinhos com ela O segundo que foi Esse batom Ele é um item de costas Tipo uma mochila E o terceiro que foi Esse rádio Que tem essas florzinhas Que eu achei bem legal, pessoal E então, pessoal Se faz os itens Coloca aí qual que você gostou mais E qual você vai tentar pegar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON